Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês com algumas diquinhas pra quem não conhece a 25 de março e quer ir lá, fazer umas comprinhas, né? Mora em outra cidade, nunca teve oportunidade de ir pra lá ou até mesmo mora aqui em São Paulo, mas não conhece. Então eu vim gravar algumas dicas, né? De experiência própria, minha e da Marina, e espero que possa ajudar vocês. Esse vídeo faz parte do grupo Divando na 25, como vocês já sabem que a gente faz parte. Então, outras meninas gravaram também, o link delas vai estar aqui embaixo, vai estar muito legal, então assiste lá também, tá bom? Então eu tô com a minha corinha aqui, com as minhas diquinhas de como ir na 25, comprar na 25, como que é, entendeu? Pra começar, então, como chegar na 25, né? Você pode ir de metrô, a minha primeira dica. O metrô São Bento, você desce na ladeira Porto Geral, que é já onde tem todas as lojas, né? Bem próximo da 25 mesmo, quase esquina com a rua 25 de março. Então, pra quem não vai de carro, essa é uma opção muito boa, que é o metrô. Se você quer ir de carro, você então tem a opção de parar em estacionamento ou na rua, colocando o cartão de zona azul. Geralmente, a gente vai de sábado. Então, a gente vai de carro. A gente não para em estacionamento, porque a gente acha que é muito caro. Geralmente, eles cobram 20 reais por uma hora e as demais mais 10. Então, a gente nunca fica uma hora na 25. Então, não compensa muito. A não ser que você queira ir muito rápido, pare no estacionamento. Saiba que você vai rapidinho, só comprar alguma coisa e voltar. E sim, tudo bem. Mas pra quem vai lá conhecer, andar, bater perna. Então, a gente recomenda ou ir de metro mesmo, ou ir de carro e parar na rua e colocar o cartão de zona azul. De sábado, é só até uma hora que precisa colocar o cartão. Então, geralmente, a gente vai 11 horas, 11 e pouco. A gente, às vezes, acaba colocando um cartãozinho só. Aí, depois da uma hora, já não precisa mais. O difícil é conseguir vaga, mas a gente acaba sempre parando na rua Carlos Souza Nazaré, que tem um pessoalzinho lá. Os moços que vendem o cartão, que já conhecem a gente. E eles, às vezes, acham alguma zaguinha. Então, a minha primeira dica é essa. Sobre o horário das lojas, gente. De sábado, as lojas que a gente costuma ir, pelo menos, ou a maioria das lojas, fecha meio-dia, ou até antes, sabe? Meio-dia e-mail, por exemplo, a Cici, que é uma loja que a gente sempre vai, fecha meio-dia e meio de sábado. Então, tem que ir cedo, né? Pra conseguir ir lá. Se você quer ir nessa loja, se você quer ir em algumas que fecham cedo, que é a maioria. Então, o ideal é chegar cedo de sábado, quem vai de final de semana, né? Pra aproveitar bem e conhecer as lojas. Dia de semana, eu não sei os horários exatos, mas acredito que deva ser até umas 5 da tarde, mais ou menos, né? Então, é bom chegar cedo de qualquer forma. É bom também ir com roupa confortável, de tênis, porque a gente anda bastante, né? Dia de chuva, assim, o ideal é ir de capa de chuva, porque andar de guarda-chuva no meio daquela multidão é meio difícil, né? Porque é muito lotado, principalmente de sábado. Se for em época, assim, de dia das mães, natal, é pior ainda, porque é muito lotado de gente. Então, essas épocas que não são datas comemorativas, até é mais tranquilo, né? Mas mesmo em dia de chuva, aquele dia que você fala, ah, não vai ter ninguém lá, pelo contrário, tem muita gente. Então, pra facilitar, é melhor ir de tênis, sabe? Blusa com capuz, capa de chuva, do que ficar andando com guarda-chuva. Até porque, pra entrar nas lojas, você tem que fechar a sua sacola, eles fecham com aquele fecho, sabe? Que, pra você não colocar nada dentro mesmo, querendo dizer que você vai roubar alguma coisa da loja, né? Então, você tem que fechar a sacola, e acaba dificultando um pouco essa questão do guarda-chuva, né? Fica lá na frente, às vezes alguém pode levar, e você nem vê, então é melhor ir de capa de chuva mesmo, sabe? E também com uma bolsa pequena, porque como é um lugar que tem muita gente, todo mundo sabe que essas regiões sempre têm furtos, né? Às vezes a gente nem percebe, o pessoal tá andando junto com a gente, acabam abrindo a bolsa, ou até levando a bolsa, a sacola. Com a gente nunca aconteceu nada, graças a Deus, mas a gente já viu alguns episódios, né? Que, infelizmente, isso acontece muito. Então, o ideal é com uma bolsa pequena, que você pode colocar assim na frente, sabe? Pra ter o controle mesmo do que você tá segurando, e ficar atenta, né? Sempre atenta com quem tá andando do seu lado. Você, às vezes, acha que é só homem que vai furtar, fazer alguma coisa assim, mas não. Tem muita mulher também no mundo de hoje em dia, a gente tem que desconfiar de tudo, né, gente? Outra dica, nas lojas, todas as lojas, a maioria, pelo menos, aceitam cartão. Até as barracas da rua aceitam cartão também. Então, essa questão é bem fácil, você consegue comprar numa boa, levando só cartão. Mas tem sempre aquelas lojas, principalmente as do shopping, das galerias, que, às vezes, acabam dando desconto em dinheiro. Então, a gente acaba fazendo o quê? A gente leva uma parte em dinheiro e uma parte em cartão, né? Até porque, pra não correr o risco de perder um e ficar sem o outro e tal. Então, a gente sempre acaba lezando uma parte em dinheiro, uma parte em cartão. Ah, e o que a gente acaba lezando em dinheiro sempre é porque a gente gosta de comer num lugar que é bem na esquina da rua 25 de março, que é um restaurante árabe, que lá só aceita dinheiro. Então, como a gente costuma comer lá, a gente sempre acaba levando dinheiro a mais, né? Pra poder comer. Lá tem muitas opções de alimentação, né? Tem a lanche, tem McDonald's, tem restaurantes dentro dos shoppings, das galerias, né? Porque, muitas vezes, a gente acaba não entrando nas galerias, então a gente nem sabe o mundo que tem lá dentro. Mas, gente, tem de tudo lá dentro, de tudo mesmo. Tem a Galeria Pagé, tem o Shopping 25, e tem lojas de bijuteria, de roupa, de sapato, muita loja de eletrônico, de óculos, e tem a parte de alimentação também, né? Restaurante, chinês, então você encontra de tudo por lá. É só você andar, né? Bater pé, né? Que você acaba encontrando de tudo. E esses lugares também, a gente procura sempre quando a gente quer ir no banheiro, digamos assim, aproveitar na hora que a gente tá num restaurante ou numa lanchonete pra poder usar o banheiro, lavar a mão, né? Porque essa questão de usar o banheiro, não tem banheiro público por lá, então você tem mesmo, ou que entrar num shopping desses que é lotado, e usar o banheiro lá de dentro, que eu não sei nem como é que funciona, porque eu nunca usei. Ou então, procurar ir na lanchonete que você vai comer, no lugar que você vai comer, e aproveitar pra usar o banheiro, né, gente? Porque ninguém merece também. Sobre o quanto levar. Gente, vai depender muito de quanto vocês querem gastar, de quanto vocês pensam em levar, assim, o que vocês pretendem comprar, se é pra revender, se é pra você mesmo. O que a gente costuma levar sempre, é o quê? No mínimo uns 100 reais, vai. Porque a gente vai numa loja, acabar gastando uns 50, em outra gastando um pouco mais, fora a alimentação também. Então, no mínimo uns 100 reais, gente. 150 pra você sair um pouquinho feliz de lá. Agora, quem revende, né, ou quer comprar mais peças, não mora aqui, quer comprar e aproveitar pra levar pra família, pra outras pessoas, aí sim, porque a gente encontra coisa muito barata, encontra coisa de tudo quanto é tipo, maquiagem, bijuteria, roupa, sapato, eletrônico, tem de tudo. Então, vai depender muito do que você tá procurando também. Como a gente vai mais comprar bijuteria e maquiagem, eu acho que é um valor bom, levar uns 150 reais, 180, pra comer e comprar algumas coisinhas, né, até porque tem lojas, depende muito do tipo de loja, tem loja que você encontra bijuteria bem barata, de um real, dois reais, três reais, mas tem aquelas que a qualidade é um pouco melhor, que aí é um pouquinho mais caro, né. Mas, de qualquer forma, a gente encontra de tudo, de todos os valores, né, é só a gente andar por lá, a gente mesmo tem muita loja que a gente não conhece, porque a gente acaba sempre indo nas mesmas, que são a Fifi, que vocês conhecem, que vende maquiagem, vende brinquedo, tem a XBZ Presentes, também, que vende maquiagem, vende decoração, de bijuteria, uma loja que a gente gosta muito também, que a gente nunca deixa de passar, é a RBiju, que eu acho a qualidade da bijuteria de lá boa, e elas são bem bonitas, né, não que vai durar, assim, anos e anos, mas se você cuidar bem da bijuteria e tal, aí, né, é outra história, dá pra durar um tempinho aí, então, basicamente, é isso, gente, você tem que ir, assim, disposta a andar, sabe, a conhecer os lugares, de preferência, levar uma garrafinha de água, pra não passar sede lá, e bem confortável, né, como eu já disse, levar bolsa pequena, e é isso, gente, é muito legal, pra quem não conhece, conhecer a 25, a gente mora aqui, então, a gente tá sempre por lá, tem gente que mora aqui, que não conhece, mas eu acho que vale a pena, assim, passar por lá, porque tem muita coisa boa, não é porque a 25, que é só coisa ruim, que vende lá, como muita gente pensa, né, muita gente até comenta nos nossos vídeos, que a gente compra maquiagem de 3, 4 reais, e que é uma qualidade de MAC, mas não é isso, gente, o valor não faz a qualidade, tem muita coisa que a gente paga bem caro, e que a qualidade é péssima, então, isso não quer dizer nada, sabe, então, eu acho que pra você que acha que é tudo ruim, na 25 de março, tudo coisa falsa, não é bem assim, eu acho que é legal você ir lá, conhecer, e você ver que tem muita coisa boa assim, então, essas são as minhas dicas, gente, espero que vocês tenham gostado, não deixe de passar no canal das meninas, e conferir o vídeo delas também, que deve estar cheio de dicas legais, que eu também tô louca pra assistir, tá bom, então é isso, gente, um beijinho, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri